E agora a gente volta a falar sobre mais uma situação grave aqui em Cascavel envolvendo criança. Um menino de 12 anos pediu ajuda para a polícia depois de apanhar da mãe. Apanhar muito da mãe, né? Acontece que depois dessa denúncia, as equipes foram em busca dessa mulher e a situação encontrada na casa onde a criança morava, deplorável. Veja. A criança desesperada chegou por volta das 3 horas da tarde pedindo por socorro à polícia militar. Cansado das agressões, o menino que mora a poucas quadras aqui da UPS Norte relatou aos policiais que foi esganado pela mãe. Ele apresentava um arranhão no pescoço. A criança foi rapidamente socorrida pelos policiais que acionaram as equipes do Conselho Tutelar. As equipes foram à casa do garoto para verificar a situação. No local, uma cena de verdadeiro abandono foi encontrada. A mãe apresentava sinais de embriaguez e outros dois meninos estavam sujos e sem assistência. Todos foram acolhidos e encaminhados a um local seguro. Fomos até lá, com a PM, e constatamos, infelizmente, uma situação da casa sem higiene precária, situação grave, sem alimentos realmente, a mãe alcoolizada, né? E nós tivemos que aplicar, sim, a medida de proteção, que é a última que aplicamos, né? Infelizmente, tivemos que aplicar o acolhimento institucional. As crianças agora estão em um local seguro, estão acolhidos, estão sendo atendidos de todas as formas, né? A mulher foi presa em flagrante por maus tratos às crianças. O caso está sendo investigado pelo Nucria e corre sob segredo de justiça. Pensa bem, manhã de quinta-feira, duas crianças sujas, maltrapilhas, deu de casa, uma outra agredida violentamente pela mãe alcoolizada, hein? E agora a gente volta a falar com a Ellen Santos sobre esta situação, para tentar entender se a assistência social, Ellen, também foi acionada aí para ajudar a atender esse caso. Esse é um caso que vem chamando bastante atenção pela gravidade, por conta de se tratar de três crianças que estavam vivendo em um local totalmente insalubre. Segundo as informações que nós recebemos, na cozinha não havia nenhum tipo de alimento que fosse possível para as crianças comerem. Eles estariam sem jantar, sem almoçar, por conta disso, no fogão, inclusive, feijão estragado ali. As crianças foram todas acolhidas, sim, pela equipe da assistência social, já estão em uma família acolhedora, até que tudo seja investigado. O Nucria também já está envolvido nesse caso, mas como se trata de menores ali, de três crianças, está tudo sob sigilo. A gente não tem informações se a mãe continua detida, mas vai ser feito um trabalho aí pela assistência social, juntamente com o Conselho Tutelar, para a reintegração dessas crianças, se houver essa possibilidade. Ou seja, então, eles vão acompanhar, mas a primeira questão é deixar essas crianças em segurança. Nós, inclusive, de manhã, andamos ali pelo bairro, nas proximidades da casa, dessa família, mas nenhum morador quis falar ali sobre essa situação. E hoje, pela manhã, também procuramos o secretário Hudson, e ele deu os detalhes do que vai ser feito a partir de agora. Confira. As três crianças foram acolhidas, e estão acolhidas na modalidade de acolhimento familiar. Então, nós temos acolhidos hoje um menino de 12 anos, o irmão de 6 e o outro irmão de 3 anos. A primeira ação nossa, a primeira iniciativa, é trazer a proteção para essas crianças. Por isso, então, elas foram encaminhadas de imediato a um acolhimento, na modalidade de acolhimento familiar. Agora, nós faremos um atendimento à família de origem, que é a suposta violadora dos direitos dessas crianças, para a gente buscar alternativas de reintegrá-las à família de origem, desde que tenhamos condições para isso. Enquanto isso, elas permanecerão acolhidas até o momento oportuno e adequado, pois o nosso objetivo principal é que as crianças permaneçam no seu ambiente familiar. Nós não estamos aqui para tirar ninguém da sua família de origem. Estamos aqui para proteger. Por isso, nesse momento, nesse episódio, como constatado indício, eles foram retirados de imediato da sua família biológica. Realmente, depois de tantos traumas, essas crianças aí merecem estar em segurança. Nossa equipe vai continuar acompanhando esse caso aí de perto, ver realmente o que essas crianças vão receber, todo o tratamento. Elas ainda devem passar por exames no Instituto Médico Legal aqui de Cascavel. Essas e outras notícias vocês podem conferir através do QR Code, que vão acessar diretamente o nosso portal tarobanews.com. Volto com vocês. Obrigado, Ellen. A gente fica pensando também, né, Fê? O que pode ter levado essa mãe, com três filhos, três, seis e doze anos, chegar a esse ponto? Na verdade, antes de qualquer situação, essa mãe precisa de atendimento, enquanto os filhos estão acolhidos, agora em segurança, mas é um trabalho complexo que deve ser feito pela assistência social. Outra situação que chama a atenção, os vizinhos. Se você acompanha uma situação semelhante, pertinho da sua casa, você pode fazer a denúncia. Deve. Esse menino conseguiu pedir socorro à polícia, mas quantos não têm a mesma oportunidade? Então se liga para o 156 ou para a polícia, né? De maneira anônima.